Nós é boomerang, vai e volta, eu sei que vai e volta Difícil saber quando é que vamos voltar Téfi começa, segunda semifinal da noite Sorta nóis DJ É, tá meio de trap Tô com o cu na mão Tá ligado mano, vou mandando a improvisada aqui na parada Vou mandando aqui no beat, o beat tá louco, se liga na improvisada Não mando decorada e nem federa a tia Eu sou a MCTFU, bagulho é... Ah, vai, vai Tá ligado meu mano, que o talento do W é absurdo Se você fosse policial, você só daria tiro no escuro Pô, mano, o W vai te gastar Mano, e agora eu vou mandar você se ferrar Tá ligado meu parceiro mando, sem brincadeira, minha arma meu mano É um papel e uma caneta, então se liga aí no instrumental Respeita a mano aí, todos os policial Aê meu mano, que agora eu vou falar pra tu O papel e uma caneta, você enfiou no c... Pô, mano, o W chegou pra te gastar Se liga no papo meu mano, que eu cheguei pra improvisar Tá ligado meu parceiro, escuto o que eu vou te dizer Parece que quem fala isso é porque já tá acostumado a fazer Então se liga aí, que eu mando no instrumental Vai se fuder meu parceiro, aqui o beat, eu e a instrumental Eu não faço isso, por isso que no freestyle eu avacalho Eu ia falar do seu cu, mas eu não queria destruir o seu instrumento de trabalho Porra meu mano, o W chegou pra improvisar Se liga no papo meu mano, que o beat tá pra acabar Tá ligado meu parceiro, vou mandando narrinha Ele fica no farol, rodando a bocinha Pra pedir um dinheiro, pra comprar um Big Mac E vai lá no estúdio fazer as beat track Tá ligado meu mano, que o W é pejorativo Você quando nasceu, na sua certidão de nascimento estava escrito Um pedido de desculpa para a fábrica de preservativo Porra meu mano, o W chegou pra te gastar Se liga no papo meu mano, que eu cheguei pra te matar Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Loco mano, que 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 é isso? Meu pai, segura a onda tio Desculpa velho, desculpa qualquer coisa Não, não tá faltando pra você não, o bagulho tá louco Vota a som aí mano, vota a som aí mano Solta a votação aí velho Primeiro round, W elevou meu amigo Você respondeu, agora é só hora de atacar velho Tá ligado mano, W chegou pra te amassar Que o verso nós deslumbra Tu quer me gastar Mas é tu, é tão feia que serve de farofa de macumba Tá ligado meu parceiro, eu rimo aqui nesse momento No freestyle, beleza, não é documento Então meu mano, vai pra puta que pariu Não tô nem aí pro que você fala Nossa meu Deus, eu chego na improvisada A menina ficou toda irritada Mas tá ligado meu mano, que eu rimo até o céu A menina ficou estressada, porque quem comeu teu c*** foi o latrão Tá ligado parceiro, então pode par E o teu, quem comeu, foi aquele lá O Pabu Vittar Então que que cê tá falando mano Se liga na improvisada Vou mandando aqui no beat E eu não mando decorada Pensando bem O W, o Tchau, tchau, tchau Pensando bem O latrão não comeu tua c*** que eu explico aqui na improvisada Porque ela tava mais suja do que banheiro de rodoviária Porra meu, mano o W chegou pra te amassar Se liga no papo meu mano, que eu cheguei pra te matar Tá ligado meu mano, escuta o que eu vou te falar Se liga na proposta A menina quando foi pegar você Desistiu porque descobriu que tu era broxa Nossa meu mano, essas rimas de broxa E de pau pequeno Sinceramente eu tô cansado Que agora meu mano Eu vou rimando Essa é a destreza Tá ligado mano, o que você gosta de sentar na cabeça Tá ligado meu parceiro, pode crer Se você se cansa de rima Na batalha você tá fazendo o que Então mano, se liga Aqui na parada Vai embora com essas rimas de bosta Que não é de nada Uou, louco, acabou Pera aí nada rapaz O segundo round acabou Família, que que foi isso? Votação aí mano, votação aí por favor mano Que o bagulho vai ficar doido agora Agora, agora eu quero ver Eu quero ver E temos aqui O segundo round decretado A Tef levou pro terceiro Eu quero ver sangue W.E. começa Sorta nóis DJ Jogou pra cima Mano veio até te irmando Dá até desgosto Quando você nasceu O médico falou Puta merda senhora Você devia ter feito um aborto Tá ligado mano Que agora eu vou mandando bem Tchau Eu fico milapop 100 Vou falar uma vez só Então vê se não se esquece O meu nome não é Tete É MC Tef Então mano Se liga no que Eu vou te dizer Antes de vir pra batalha Você tem que aprender Nossa meu Deus do céu Essa é a Tef Ela é o anã Então ela serve pra pagar boquete Porra meu mano Que agora eu vou mandando aqui no free Tchau Hoje eu te espanco Estilo Mohamed Ali Tá ligado meu parceiro Explico aqui nesse momento Desde quando Tamanho é documento Tá ligado meu parceiro Escuta o que eu vou te dizer Você é tão feio Que nem a Garibaldi Ia querer pegar você Nossa meu Deus do céu Bem feito Ela falou que não importa do tamanho Ela ia chupar do mesmo jeito Mas tá ligado meu mano Que agora eu vou Irmaldando aqui no free Se liga no papo meu mano Quem tá rimando é o W Tá ligado meu parceiro Eu vou falar Você é pior do que lixo Não serve nem pra reciclar Então se liga agora Vou mandando no free Você é um idiota Isso aí não é um bom MC Tá ligado meu mano Que nós talentos Nós desbranchas Tu deu o cheiro Só pra ele arrombar Tua caçamba Mas tá ligado mano Que o W O W vai fazendo Bom free Tá ligado meu mano Que eu vou explicar Você falou Eu fiz essa parada aí Mas eu vou explicar A fita Aqui Você foi lá Num lugar que guarda lixo Deu pra lixeira E virou mais do que um Ah E aí Parou 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 Satisfação aí Satisfação Mano Satisfação Votação aí galera Votação meus amigos Votação Votação W do céu Você é o cara Mais proibido Que eu já vi Na minha vida W Foi pra final Eu não acredito Nisso Ai graças a Deus Satisfação Tef É nóis Parabéns Pô velho Tudo que eu falo Fica na batalha Tá ligado Não leva isso aí Ah Sério Você tá brincando Nisso Cara Você tá brincando Cara Eu não sei onde eu consigo esquecer Desse mundo então Porque você não vem Penso nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia frio